Panda e os Caricas O mar enrola na areia Ninguém sabe o que ele diz Bate na areia e desmaia Porque se sente feliz O mar enrola na areia Ninguém sabe o que ele diz Bate na areia e desmaia Porque se sente feliz O mar também é casado Até o mar tem mulher É casado com areia Pode vê-la quando quer O mar enrola na areia Ninguém sabe o que ele diz Bate na areia e desmaia Porque se sente feliz O mar também é casado Até o mar tem filhinhos É casado com areia E os filhos são os peixinhos Os peixinhos O mar enrola na areia Ninguém sabe o que ele diz Bate na areia e desmaia Porque se sente feliz O mar enrola na areia Ninguém sabe o que ele diz Bate na areia e desmaia Porque se sente feliz